Outra camisa? Não preciso. Temos uma dificuldade aqui. Tem uma tática. Juro pra você. Ó, isso aqui é uma tática boa. Você pega esse dedo aqui, ó. Vai assim, ó. Aqui, ó. Agora me dá logo que o negócio tá no fogo. Obrigada. Fala dele. Fala dele. E aí? E aí? Presente pra...